Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro. E este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês os 40 anos do álbum Holiday, do saudoso Ronny James Deal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. E vamos ao vídeo! Rony James Deal, no ano de 1983, dá início a sua carreira solo. Após sucesso no Black Sabbath com os álbuns Urban, The Hell e The Mobile Rules, já em 1982 havia interesse de empresários e gravadoras para que Deal lançasse um disco solo. Segundo a esposa de Rony James Deal, a faixa Rolly Diver, título de seu primeiro álbum, havia sido escrita para o Black Sabbath. Às vezes, fico imaginando, se o Deal tivesse seguido no Black Sabbath durante toda a década de 80, quantos discos sensacionais haviam sido lançados com ele no vocal. O álbum Holiday Diver foi lançado no dia 25 de maio de 1983, gravado em Los Angeles, Estados Unidos. O álbum tem 41 minutos de duração e ao todo de 9 faixas. Rolly Diver ganhou o disco de ouro e de platina nos Estados Unidos. Rolly Diver também é o nome de um jogo eletrônico estrelado por Rony, que foi lançado apenas no Japão. Em 2017, foi eleito o 16º melhor álbum de metal de todos os tempos. Uma versão remasterizada do álbum foi lançada em 2005, contendo uma longa entrevista com o cantor. O álbum teve um excelente desempenho nas paradas. Vários clássicos, inclusive seus singles, foram destaques. Holiday Diver foi o único disco solo de Deal que ganhou uma turnê em 2006, onde Rony James Deal executou na íntegra, ao vivo, todas as faixas de Holiday Diver, celebrando os 20 anos do álbum. E o pontapé inicial de sua formação clássica. Rony James Deal nos vocais, Jimmy Buen no baixo, Pini Apsi na batera e o Vivi Campbell nas guitarras. Esta é a formação original da carreira solo de Rony James Deal, formação original, que lançou três álbuns de estúdio. A capa desse álbum é icônica e os principais hits de sua carreira se encontram aqui. Por isso, vamos citar faixa por faixa desta grande obra, que completa neste ano de 2023, 40 anos. Quem diria que Holiday Diver, do Deal, estaria completando 40 anos, um clássico absoluto do Heavy Metal? E agora vamos falar, faixa a faixa, deste álbum, que começa com o grande hit, Study Up and Shout, indispensável em qualquer apresentação, de Rony James Deal, uma canção curta, rápida e direta, épica para se abrir um álbum, principalmente para se abrir um show. O disco segue com uma introdução que traz a faixa título e um dos maiores clássicos de sua carreira solo, Holly Diver, indispensável em qualquer show de Rony James Deal. O disco segue com a excelente faixa, Isp-se. A quarta faixa é Cauty, In The Midland. A quinta faixa, podemos considerá-la como uma balada, Don't Talk To Strangers. Faixa excepcional e indispensável em qualquer show de Rony James Deal. A sexta faixa, String Light, Touch The Heart, mostra todo o poder desse disco, que já nasceu clássico. A sétima faixa é a excelente Invisible. A oitava faixa, tem um videoclibe que foi muito executado. Rainbow In The Dark, canção indispensável no álbum. E o disco se encerra com Charme On The Night. Meus amigos, sem sombra de dúvida, todas as faixas de Holly Diver são indispensáveis. É como se a gente estivesse ouvindo uma coletânea da carreira solo, um álbum referência. Um disco ideal para começar a explorar a carreira solo do baixinho. Infelizmente, veio a falecer em maio de 2010, vítima de um câncer no estômago. E o que vocês acharam da faixa Holly Diver? Ela foi pensada e escrita para o Black Sabbath, mas como o Dio saiu, ele acabou utilizando para o seu primeiro disco solo. E vocês, o que acham do álbum Holly Diver, de Ronnie James Dio? Sem sombra de dúvida, um dos meus discos preferidos na carreira do baixinho. Ronnie James Dio vem deixando a cada ano que passa. Muita saudade de nós, fãs de Heavy Metal.